Um pouco de céu de Mafalda Veiga Só hoje senti que o rumo a seguir levava para nós Senti que este chão já não tinha espaço para tudo o que foge Não sei o motivo para ir Só sei que não quero ficar Não sei o que vem a seguir Mas quero procurar E hoje deixei de tentar erguer os planos de sempre Aqueles que são para outro amanhã Que há de ser diferente Não quero levar o que dei Talvez nem sequer o que é meu É que hoje parece bastar Um pouco de céu Um pouco de céu Só hoje esperei, já sem desespero Que a noite caísse Nenhuma palavra foi hoje diferente do que já se disse E há qualquer coisa a nascer Vem dentro, no fundo de mim E há uma força a vencer Qualquer outro fim Não quero levar o que dei Talvez nem sequer o que é meu É que hoje parece bastar Um pouco de céu Um pouco de céu Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau